Construção civil pode sinalizar crescimento para este ano. O setor é um dos que mais gera empregos no país. Fabiana Mingoni. A construção civil é um ramo fundamental para o sustento e crescimento de um país. No Brasil, o setor tem tido resultados animadores nos últimos anos. Em 2022, foram registradas quase 300 mil novas vagas de trabalho no setor, que contou, ao todo no ano, com cerca de 2,5 milhões de trabalhadores. Em uma análise do mercado, a expectativa é que a construção civil continue crescendo em 2023, só que em um ritmo menor, devido aos impactos de uma transição política. O PIB da construção civil considera toda a produção feita tanto pela construção formal, edifícios e obras de infraestrutura, como pela construção informal, como obras de reforma, autoconstrução e pequenos empreiteiros. O PIB da construção civil é um indicador muito importante para acompanhar o desenvolvimento desse setor, que é essencial para a nossa sociedade, pois é por meio dele que evoluímos em termos de moradias, escritórios, fábricas e estradas, por exemplo. Alguns fatores negativos para o setor são o aumento do custo com materiais de construção e o endividamento das famílias. Já entre os fatores positivos estão a alta demanda e as perspectivas de que programas de habitação popular receberão investimentos maiores. Olhando para os últimos dois anos, dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção apontam um crescimento de 17,7% na construção civil. Para 2023, a projeção é de um terceiro ano de alta consecutivo, mas dessa vez algo em torno de 2,5%, o que é bastante inferior ao andamento do ano passado, que cresceu 7%. Na opinião de muitos do mercado, uma maior participação da construção civil no PIB brasileiro é fundamental para o crescimento do país. A construção civil é muito importante para a saúde da economia do país porque tem um forte impacto na geração de empregos e no avanço de uma série de setores, como o de imóveis. Segundo o IBGE, a participação do PIB da construção no PIB total do Brasil está em torno de 3%, enquanto a Eurostat afirma que esse número é quase o dobro na União Europeia. Uma das estratégias de empresas da Europa da construção civil para crescer tem sido buscar a transformação digital. Por exemplo, existem plataformas digitais para aprimorar a comunicação, o gerenciamento de tarefas e a documentação em projetos de construção. Essas plataformas aumentam a eficiência e reduzem os custos de diversos tipos de empresas relacionadas ao setor da construção civil e elas têm interessado muitas companhias aqui no Brasil. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.